Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer aqui duas receitinhas de duas pastinhas. Sabe quando a gente vai receber os amigos em casa? Ou sabe quando a gente vai para um churrasco? Ou vai fazer uma festa, um piquenique, qualquer evento. Ou mesmo no fim de semana você quer sair um pouco da dieta, quer comer uma coisinha diferente. Essa pastinha é tudo de bom. São duas pastinhas. Uma é de queijo gorgonzola e a outra é de salaminho. E obviamente que é praticidade pura. A gente vai usar o liquidificador. Então vamos à primeira pastinha que vai ser a de gorgonzola. E eu vou falar os ingredientes para vocês. Um quadradinho pequeno de gorgonzola. Um pote pequeno de maionese light. Um saquinho de gelatina incolor. E o creme de leite. O que nós vamos fazer com o creme de leite? Tirar o soro. Gente, é muito fácil tirar o soro. Deixa durante uma ou duas horinhas na geladeira. Depois você vai pegar ele de cabeça para baixo. E vai fazer um furinho nele com o abridor para tirar aquela coinha. Que é justamente o soro. Então eu vou fazer isso rapidinho. E a gente vai misturar todos os ingredientes no liquidificador. Muito fácil, gente. Eu amo essa praticidade. E vai ficar muito boa. Então peraí que eu já volto. Gente, já tirei o soro do creme de leite. Vamos colocar no liquidificador. Gente, peraí. Esqueci de uma parte. Antes disso, a gente vai misturar a gelatina incolor com um dedinho de água. E a gente vai esperar uns dois minutinhos para ela cristalizar. Depois vamos levar 20 segundos no micro-ondas. Vocês sabem que eu amo micro-ondas. Enquanto a gente espera a água cristalizar, vamos colocando os nossos ingredientes no liquidificador. Já coloquei o creme de leite. Agora eu vou colocar a maionese. Bote todo? Não sei, né, Duda? Cadê a receita? Vamos colocar a gorgonzola. O ideal é que a gente vá cortando ela, botando ela picadinha. Vou cortar aqui metade e depois a gente coloca a outra metade. Vê se dá pra ver. Já cristalizou. Em cima tem uns pedacinhos de açúcar. Vamos levar por 20 segundos no micro-ondas. 20 segundos no micro-ondas. Já ficou quentinho. Vamos colocar. E agora... Vamos bater tudo! Solta a música! Uma pausa para o resto da gorgonzola. Ai, meu Deus. Depois de bater por uns 5 minutinhos, nossa pastinha está pronta. Vamos colocar ela nas forminhas e deixar um pouquinho, uma meia hora, uma hora e meia, mais ou menos, na geladeira. Até ela criar aquela consistência. Depois a gente vira ela no pratinho e degusta, gente! Vou botar nesse pratinho menor. E vou colocar um pouquinho no potão. Pronto, minha gente! Temos pastinha... Pra dar e vender. Fica cremosa. Hum, olha o gostinho que fica, gente! Vamos levar na geladeira, enquanto a gente prepara a pastinha de salminho. Gravando. É a mesma receita do gorgonzola. Já tirei o soro do creme de leite. Já vou colocar ele aqui. Dois minutinhos pra gelatina cristalizar. Depois, mais 20 segundinhos no micro-ondas e taca tudo no liquidificador. Ah, peraí! Lembrando que são 250 gramas de salminho. Essa porção, ela rende mais ou menos de 5 a 6 tigelinhas daquele tamanho que nós fizemos a de gorgonzola. Mas 5 dessa aqui, mais ou menos. Quanto a gente espera cristalizar... Direta vai brigar comigo. Amo salminho, gente! Sabe quem vai brigar comigo também? Meu personal. Não tem como. Uma bandeja de salminho. Só faltou um limãozinho em cima. Hum, delícia! Cristalizou a nossa gelatina. 20 segundos no micro-ondas! Gente, depois de muito bater o salminho, vamos botar ele na geladeira junto com o de gorgonzola e depois a gente volta pra provar. A dica é pedir pra cortar bem fininho. Porque na hora de bater, ele não vai ficar em pedaços. Não vai ficar pedacinho, bem. Vai ficar bem cremoso, misturado. Tá bom? Então, peraí que eu já volto pra gente fazer o quê? O que eu mais gosto! Eu vou degustar. Gente, voltamos com as nossas pastinhas. Olha como elas estão lindas, gente! Eu deixei elas meia hora no congelador pra elas pegarem a consistência e eu poder virar do potinho. Agora, a história é triste, gente. Tava eu filmando aqui, mostrando pra vocês como é fácil tirar do potinho, virar pra deixar ela bonita assim. Ainda quando eu fui ver, gente, não gravou nada. Acabou o espaço da memória. Gente, esses podem acontecer. Não pode. Mas a gente deu um jeito e eu tô aqui de volta pra gente degustar juntinhos. Qual que você quer primeiro, diretor? O gorgonzola ou o salaminho? O diretor escolheu o salaminho. Então eu vou pegar aqui a nossa torradinha. Aliás, gente, a torradinha foi preparada exclusivamente para esta gravação pelo nosso diretor. Foi uma focaccia que ele fez. Gente, vamos provar a pastinha e a focaccia do diretor. Vamos comer! Vamos, gente! Adoro! Sabe o que eu gosto de fazer? Juro, gente, não conta pra ninguém. Eu gosto de misturar as duas. Um pouquinho da salaminho e um pouquinho da de gorgonzola. Ai, ficou uma delícia! Agora vamos provar a de gorgonzola. Delícia! Agora, pra finalizar, eu vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem seu like, seu comentário. Juro, gente, façam essa receita em casa que as visitas vão amar. E pra gente finalizar, eu vou experimentar as duas juntas. Então é isso, meus amores. Um beijo e até a próxima. Olha, pra este ponto exato. Porque eu acho que você tá olhando pra cá, assim. E aí, parece que você é meio vesga. Você fica, tipo... Cadê o liquidificador? Ué, o liquidificador tá ali. Pegou, pegou. O que que eu ouvi aqui? Achei que fosse carinho. E aí E aí Oh, oh, oh Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma